Eu vou começar uma cantiga sobre a vida de um cantor Que para cantar, cantava a vida mas com muito mais amor Eu não vou esquecer na minha vida os amores que eu vivi Nem posso deixar de me lembrar de tudo aquilo que eu sofri Eu sou romântico, em toda a minha vida foi romântico Em cada desfadida foi romântico E ainda sou, sou romântico Cada cantiga agora é um cântico Canção para a vida fora de um romântico Que sempre amo Eu não vou esquecer Que às vezes sinto que me falta uma razão De poder contar histórias da vida que canto nesta canção Mas vou recordar pequenas coisas que não se podem esquecer E poder sentir aqueles momentos que só voltam a viver Eu sou romântico, em toda a minha vida foi romântico Em cada desfadida foi romântico E ainda sou, sou romântico Cada cantiga agora é um canto nesta canção para a vida fora de um romântico Eu sou romântico Eu sou romântico A vida fora de um romântico São romântico São romântico Obrigado.